Rafaela acompanha de casa as atualizações sobre o estado de saúde do marido, que está na UTI. Marcos Cassimiro Fernandes, de 49 anos, foi atingido com três tiros na cabeça. Estou sempre com ele lá, cuidando dele. O estado dele é grave, é delicado. Foram três ou quatro tiros na cabeça. Ela diz que o filho de 11 anos, que estava com o pai no carro e por pouco não foi atingido, está agitado. O vídeo mostra quando o menino desce do carro e se assusta com os primeiros disparos. Enquanto o atirador mira no pai, ele se abaixa e rasteja no chão para sobreviver. Na filmagem, o menino aparece exatamente aqui nesse local, bem perto desse pinheiro. Olha só onde as balas vieram. Aqui uma, numa altura que poderia ter acertado ele, e aqui outra. Essas marcações foram feitas pela polícia. Os dois suspeitos foram presos logo depois. O motivo do ataque seria uma dívida, que envolve a ex-mulher de Marcos e o filho mais velho deles. Aparentemente, trata-se de uma questão de dívida que não tem ligação com o fato do exercício da profissão. Mas isso só pode ser afirmado após a conclusão do inquérito. Em Alexânia, região do entorno, outro ataque no fim de semana. O advogado, Charles Manda Costa Silvano, de 37 anos, foi executado a tiros por um cliente. O suspeito, que já esteve preso por tráfico de drogas, alegou que o motivo do crime seria o envolvimento amoroso do advogado com a esposa dele. A princípio, nós não sabíamos a motivação. Logo, a gente soube que ele tinha tido uma sentença condenatória, que ele foi comunicado uma semana antes, que o advogado, o doutor Charles, era o advogado dele nesse processo. E também a esposa dele na delegacia disse que eles teriam tido uma discussão na noite anterior, que ele era extremamente ciumento, o autor, e que ele teria indagado e ela teria contado para ele que em 2019 teria ficado com o doutor Charles. Esse último caso tem relação direta com a profissão, já que existia uma relação com o suspeito de cliente e advogado. A OAB Goiás disse que está acompanhando a investigação de ambos os casos e que criou um grupo de trabalho de combate à violência envolvendo os profissionais da área. Para acompanhar de muito perto os inquéritos e os processos penais de todos aqueles que se envolverem em agressões e violências envolvendo a advocacia. Para garantir efetivamente que em qualquer tipo de pedido de relaxamento de prisão, para garantir a efetividade da condenação e para garantir que aqueles que se envolvam em qualquer tipo de violência com a advocacia sejam efetivamente punidos.